Hoje é o meu dia, não é o fim Essa magia diz pra mim Só vai desistir jamais Batendo de frente com toda injustiça Eu sei que uma voz me guia Batendo de frente com toda injustiça Eu sei que uma voz me guia Batendo de frente com toda injustiça Eu sei que uma voz me guia Batendo de frente com toda injustiça Eu sei que uma voz me guia Cheguei e não brilhar, ninguém vai me parar, pois eu não vou deitar Se quer, não me trancar, eu faço o colar, pois eu não vou deitar Batendo de frente, com toda injustiça, eu sei que uma voz me guia Batendo de frente, com toda injustiça, eu sei que uma voz me guia Batendo de frente, com toda injustiça, eu sei que a tua voz me guia Cheguei, eu vou brinhar Ninguém vai me espalhar Pois eu não vou deitar Se for pra me tocar Eu faço o colar Pois eu não vou deitar Obrigada!